A gente está aqui à disposição para fazer uma agro-brasília mais forte do que fizemos nos anos anteriores. Porque é assim que a gente quer trabalhar, sempre evoluindo a cada ano, abraçando os nossos agricultores, abraçando os nossos produtores e abrindo a oportunidade para que o nosso setor produtivo cada vez mais possa mostrar para a Brasília e para o Brasil o quão é rico a nossa economia que eles não conhecem. E as pessoas não sabem o que a gente tem aqui de riqueza. Quando chega aqui se espanta para ver o quanto o nosso agricultor aqui no Distrito Federal, o quanto o nosso agronegócio é rentável, o quanto o nosso agronegócio é uma grande oportunidade. Todos os anos a gente vem para cá com energia renovada para se colocar à disposição do nosso pequeno agricultor.